Em terceiro, na ponta, Nob, e um corpo inteiro, lá pro Neto, Boxing Day, ainda corre em segundo, avançando, Chinese Dragon em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para Nob, segundo para Boxing Day, depois Chinese Dragon, Numbers Ultra Intense, Hilly, Arminiak, Paissano Argentino e Heavy My Heaven, o resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gabba, não somos a vitória para oito, Nob.